Internet, no WhatsApp, para me avisar se algum aluno chegar e falar Ah, professor, não estou conseguindo entrar no Zoom. Beleza, você me avisa, eu vou lá, cato o menino e trago de volta. Oi? Ô, Thiago, meu Deus do céu, Thiago. Mas eu vou daqui a uns cinco minutinhos, tá? Para a Ola pensar em mais coisas para contar para vocês depois. É só o tempo que ela pensa em mais alguma coisa, aí eu vou lá. Vamos seguir. Aqui a gente vai utilizar o blog como base, porque por mais que alguns de vocês tenham utilizado o site do Google e pode levar em consideração na apresentação, pode mostrar o site do Google de vocês na apresentação final, o blog vai servir como base porque é o que a apostila oferece como uma das ferramentas que vai ser cobrado na apresentação final. O blog também te gera um endereço, te gera um link. Por mais que seja blogspot, ainda não deixa de ser útil nesse sentido, tá? Porque para o nosso conteúdo de hoje, que são as campanhas, que é o nosso AdWords, vocês precisam, quando estiverem cadastrando ou criando o seu perfil no AdWords, vocês precisam de um site para postar, porque é para lá que você vai encaminhar os teus visualizadores, o teu público, tá certo? Então, pode usar o link do blog. Poderia usar sem o link do site do Google, tá? Mas eu não sei quanto aquilo aí pode suportar em relação à quantidade de pessoas que podem acessar ao mesmo tempo. Parece um negócio tão simples que talvez caia com 5 mil visualizações. Então, na dúvida, né? Não estou botando tanta fé assim. Vamos seguir? A ferramenta do blog, a gente viu na semana passada como fazer, o que fazer, o que dá para fazer e principalmente o que não dá para fazer. Visualmente, ela não é tão agradável. Eu não acredito que ela tenha evoluído muito bem com o decorrer dos anos. Há seis anos atrás, quando você tinha Orkut como a principal rede social, um blog parecia uma coisa muito interessante. Vi muita gente que não tinha muita coisa para fazer, verdade seja dita, criar blogs para postar informações sobre si. Daí que gerou aquela expressãozinha de blogueira, que hoje em dia é mais gente que usa Instagram. Acho muito difícil alguém ser blogueiro e usar blog de verdade. Quase impossível. Mas são postagens que você alimenta gradativamente, você alimenta sempre, porque você mantém o teu visualizador, a pessoa que acompanha o seu trabalho com isso. como não é um conteúdo visual muito agradável, como não é uma série de vídeos, de áudios, coisas que chamam a atenção muito fácil só por isso, é só o teu conteúdo mesmo, é só o teu texto, as informações, ou é porque você posta sempre, ou você está fadado a não conseguir sucesso com o seu blog. Está certo? O blog do tio Maurício já flopou, porque... Você sabe o que é flopar? É porque eu falo essas expressões como se todo mundo utilizasse e... A expressão flopar, flopou. Quem pegou a piada, pegou a piada. Mas o meu blog já é fadado ao descaso, desuso total, porque eu não posto nada. A última coisa que eu postei foi na semana retrasada, porque eu ia dar aula de blog. Então, deveria colocar mais alguma coisa? Deveria colocar mais alguma coisa. Mas eu mostrei para vocês o que eu tive de comentários. Uhum, ok? Eu sei que foi você, eu sei que eu te conheço, o tratante. Dava lá, uhum, ok. O texto inteiro, bonitinho, o cara solta um vão aqui. Eu dormi pensando nisso. Foi ou não, mano? Eu me senti muito afetado. Perdi horas de sono. Foi ou não, mano? Tô brincando. Eu sei que não foi você, mano. Mas se foi, eu vou ficar fechado. E o povo que não pôde isso, vocês estão falando da prova ainda, Rosa? Ah, Rosa, Rosa, tudo bom, Rosa? Uma pessoa mandou oi para você, Rosa. Não vou dizer quem foi, mas mandaram oi para você, tá? Essa parte do blog, como eu falei, a ferramenta já é muito fraca para você não postar nada. Então, o principal para quando você está trabalhando com... Não, não foi a Joyce. Foi outra pessoa. Eu vou mandar uma mensagem privada para ela, porque senão é fechado. Não foi dessa turma, não. Pronto, mandei a mensagem privada, vamos seguir. O principal para vocês... Professor. Vocês que estão trabalhando com isso agora, e que caso vocês tenham conseguido despertar esse interesse para realmente focar a vida profissional de vocês com o marketing, é não ser uma coisa perenha. Não é postar daqui e depois postar daqui a umas duas, três, quatro semanas. Porque se você está sendo uma empresa competitiva, ou você ganha a sua competição por você necessariamente postar as coisas e ter essa constância, ou você está sendo muito inocente, porque as outras empresas vão fazer isso, vão investir pesados sempre em marketing. Deixa eu citar um exemplo, porque eu gosto muito de falar dessas coisas e criticar. Vocês conhecem traders? Vocês já ouviram falar sobre isso? Traders? Pessoas que trabalham com a bolsa de valores, que ficam comprando e vendendo ações e passando na sua cara que você poderia estar ganhando muito dinheiro com isso e você não está fazendo isso e você é trouxa? Então, você me representou quando você falou até o palavrão, porque eu detesto isso. Mas, há algum tempo atrás, a gente conseguia ver um moço que é mais cheinho, um narigudo. Eu não vou lembrar o nome de nenhum, porque eu não guardo. Tinha ele, tinha o carinho. A transmissão caiu? Ou foi todos de vocês? O seu já está voltando? O seu caiu e está voltando? Está voltando? Pronto, está voltando? Está voltando? Vou dar o share de novo. Pronto, estão vendo minha tela novamente? Ainda bem que caiu e voltou. Enfim, o que aconteceu de diferença para esse carinha ter começado a aparecer muito mais do que os outros? Ele investiu pesado em marketing, investiu pesado em todas as ferramentas possíveis dentro do Google para que ele apareça primeiro. Eu não sei quanto ele deve ter gastado com isso, ele deve ter gastado muito dinheiro, porque ele praticamente engoliu a concorrência em relação a isso. Se eu tinha três, quatro canais ou pessoas que estavam aparecendo nas propagandas do Google, agora só tem ele. Tem vídeo meu que ele aparece mais do que o vídeo em si. Eu estou vendo vídeo de FIFA, 20 minutos de FIFA, 15 minutos do carinha falando o quanto ele é maravilhoso. O quanto ele pode ganhar dinheiro na hora para comprar a ração do cachorro dele. Achei aquelas informações tão relevantes que dá vontade só de pegar o celular e jogar pela parede. Ele é insuportável. Meu Deus, como eu odeio aquele cara. Meu Instagram é repleto de hate sobre esse cidadão. Eu odeio mais ele do que a tiazinha do Badu. Mas qual é a função disso, gente? Eu não sei se vocês entenderam como isso se correlaciona com o que a gente aprendeu em sala de aula. Mas ele faz exatamente a mesma coisa que vocês aprenderam a fazer. Ele faz o seguinte. Ele oferece alguma coisa, dizendo, olha, eu tenho esse estilo de vida, mostro o estilo de vida dele para chamar atenção. E depois disso, eu tenho um curso gratuito para você. Imersão de Elite 3.0 Plus, J, alguma coisa. E eu vou dar isso de graça. Vou dar uma semana desse curso gratuito. O que você vai fazer? Clica nesse link, realize o teu cadastro. E aí você vai receber esse treinamento gratuito. O que é isso? O que é esse treinamento gratuito? Quando você clicar nesse link, você vai precisar fazer um cadastro. Você vai colocar o seu e-mail, você vai colocar o seu nome, você vai colocar as suas informações. E você vai ter dado para ele tudo o que ele precisa para ele começar a te enviar o conteúdo dele, a chamar mais atenção sua. E aí você passa a ser uma pessoa comum e deixa de ter essa sua liberdade para se tornar um lead do carinha das pirâmides. Ele vai começar a te convencer. E, rapaz, ele deve ter uma lábia muito grande, porque aquele cara realmente ganha muito dinheiro. Quando você passa a ser o lead, é porque você provavelmente vai trabalhar com ele ou comprar alguma coisa dele, porque você já está interessado. Se você clicou lá, se você realizou seu cadastro, é porque você tem esse interesse. Ele vai só seguir o processo e você vai sofrer com o funil de vendas do carinha da pirâmide. Aí você é inocente. Gente, para você chegar no topo, como ele fala, de ser um trader que consegue realizar transações durante um dia e ganhar entre R$1.000 e R$5.000, ou você vive em função daquilo, e aí provavelmente aquilo tudo que ele diz que ele faz, e só por 10 minutos você ganha muito dinheiro é mentira, ou você tem acesso a muitas informações de quais são as ações que são mais lucrativas no momento. E você não tem um tutorial disso bonitinho o tempo todo para você fazer, é mentira. Se todo mundo pudesse ganhar R$1.000 ou R$5.000 só com trade, vocês acham que vocês já não saberiam disso de outra forma? Vocês acham que o pai e a mãe de vocês já não saberiam disso? Vocês acham que isso daí não seria um negócio muito mais divulgado? Vocês estão sendo inocentes se vocês acham isso. Eu tive um professor que foi na leva do cara, não, ele é muito inteligente, ele é um ótimo professor, você tem que assistir as videoaulas dele, eu... Vai lá, tá? Está tentando até hoje ser trader de elite, deve ganhar R$17 por dia, R$17 por dia é alguma coisa? É alguma coisa, mas minha hora, se eu trabalho 3 horas por dia, se eu falto metade do meu expediente, eu ganho mais do que isso. Então é muito inocente você pensar que algumas informações que vocês obtêm, principalmente em propaganda, vai realmente servir para alguma coisa na vida de vocês. Isso aí é mentira, tá? Garanto para vocês. A não ser que tenha alguém no chat dizendo, professor, eu ganho R$5 mil por dia. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo aqui, meu avô? Você já ganha tanto dinheiro assim, R$5 mil por dia? Fazendo a nossa Maruca Frequência, porque nunca tive tanta gente online nessa aula. Recordes, sabadão do recorde. E vamos seguir. Mas o que ele faz? Como é que ele está conseguindo fazer isso? Como é que esse cara da pirâmide está conseguindo invadir nossas casas e roubar nossa atenção, acabando com os nossos vídeos, fazendo a gente cogitar a possibilidade de pagar pelo YouTube Premium, para nunca mais ver aquele cara na vida. Eu estou cogitando seriamente isso. O que são R$20 para não ver aquele cara nunca mais? Ele está investindo pesado nos AdWords, na publicação. Eu não sei se você só tem um monitor, pode ser. A terceira oportunidade do conteúdo aqui. Não é não? Investindo pesado em AdWords, na propaganda. É pagar para o Google, para o Google te jogar para todo mundo. Você pode fazer isso. Não se engane, você pode fazer isso. E não é difícil. Pior que não é difícil. Vocês já ouviram falar de AdWords? Eu comentei na aula anterior, mas foi só por cima hoje a aula especificamente sobre isso. mas o processo para configurar isso daqui é tão simples que é assustador. Eu ganho R$300 milhões. Meu bom, me dê só um. Não ganho nada por dia. Assim, o passo a passo de configuração, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz? Não, porque necessariamente esse você tem um gasto. Ou você cadastra seu cartãozinho de crédito, ou você paga um boleto para você poder utilizar o serviço. Esse não é gratuito. O AdSense é? E o Analytics é. Agora, o AdWords não. Até porque vai te gerar um benefício muito grande. Como é que isso funciona? Vocês já devem ter aberto o Google Chrome de vocês alguma vez na vida e visto uma série de informações que depois têm realizado a pesquisa. No caso, o jovem aqui está com a camisa do Mbappé, ele jogou no Google Paris Saint-Germain. A primeira informação que veio não foi do site do Paris Saint-Germain. Foi alguma informação sobre isso, correlacionada, mas que não era o site. Dá para ver bem claro porque tem anúncios na frente. O que é isso? Alguém pagou e configurou o seu AdWords para quando aparecesse a palavra Paris Saint-Germain, para quando aparecesse a palavra Mbappé ou qualquer coisa assim, ele estivesse no topo dessas informações. necessariamente algumas pessoas acabam clicando sem querer e são transportadas para essa página e dão visualização para esse cara. A visualização já gera alguma coisa para ele. Lembra da aula passada que eu falei do AdSense, que é quando você configura a sua página em si para você receber dinheiro por visualização? Então, esse cara pagou para o Google uns 30, 40 reais ou mais, às vezes é bem mais do que isso, 300, 400 reais, para ele aparecer primeiro e aí ele vai pegando todo o beijo e clicar naquele primeiro link pensando que é a informação que ele quer procurar. Clicou lá, está dando dinheiro para o cara. Se você clica e sai, você já deu dinheiro para ele. Não é muito? Não é muito. É um 0,23 de dólar? Provavelmente é só isso. Mas não foi só você. Vai ser umas 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Aí você vai calculando quanto isso de dólar vai até chegar no cara ganhar 50, 60, 70 dólares assim de boas. Tem um custo? Tem um custo, mas é dinheiro do mesmo jeito. Tá, queridos? Vamos seguir. Aí quando você clica naquela página que você não quer, necessariamente você fecha, tá? Por favor, não fique. Ou banquem os inocentes de vez e continuem naquela página para ver o que ela tem. Eu tinha um aluno que ele estava querendo só baixar o LibreOffice. Só isso. Vocês sabem o que é LibreOffice, né? É um editor de texto gratuito lá e tal, faço uma propaganda. Ele clicou no primeiro link que apareceu, que era uma propaganda. Era uma propaganda de outra coisa. Ele foi tentar baixar e baixou o LibreOffice, só que com um instalador de outras coisas. Então, quando ele foi ver, ele tinha instalado Deus e o Mundo de Marmota e ele não estava nem conseguindo encontrar o programa que ele queria. Clicou nas propagandas. Então, procure sempre pelo link que não é a propaganda, tá, queridos? Porque nunca se sabe para onde vocês vão ser transportados e o que vai vir para o computadorzinho de vocês, tá? Como se estava uma contagem de 5 segundos que demora 20, me ensina para pular rápido isso. O que é isso, Diego? Vamos seguir? A gente vai ver a criação desses anúncios, tá? A gente vai explanar um pouco sobre essa plataforma de marketing online. Essa orientação vai ser passo a passo até certo ponto. Depois disso, eu não vou fazer mais porque eu não quero pagar nada. E isso tem o intuito de atrair clientes. Você vai ter visualização massiva no teu site, mas entra aquele ponto daquela nossa segunda aula com o Pablo lá que eu tinha falado sobre o que ele pode fazer com a quantidade imensa de visualizações que ele vai conseguir. Se você não tem aporte, se você não tem um site hospitado que aguente essa quantidade de visualizações ou se você não tem produtos para vender o suficiente, aí é um erro seu como marketer. Porque investir no marketing, beleza, você pode fazer isso. Mas não é só isso. Tem que ter uma empresa por trás que consiga absorver toda essa quantidade de pessoas que está entrando no teu negócio, tá certo? Então você investe em infraestrutura e depois se joga feito um louco no marketing. abre os peitos e pula. Vamos lá. Eis aqui o nosso site. Ah Maurício, você vai cobrar que a gente faça isso? Não, porque eu não sou nem doido de cobrar que vocês paguem alguma coisa para fazer só um projeto final de um módulo. A faixa mínima de preço que eu vi aí foram entre 15 e 17 reais para vocês pagarem o boleto para poderem habilitar essa função no site, no blog ou no tijolo que vocês quiserem mostrar para o Google. Então eu não vou cobrar que vocês façam isso. Beleza? Estou falando do vídeo. Estou vendo que vocês vão sair subindo. o senhor falou que chega um monte de vídeo e essa coisa, né? Que assim que você for encontrado, já vem no recadinho, aí o Paulo, né? Ele falou que assim que eu vi um vídeo, ele pula na hora. Só que não tem como, porque tem uma cotaia de 15 segundos. Daí até agora 20 segundos para a gente já estava ali. Não, o pior é que quando você quer que passe, meu Deus do céu. E quantos são os 30? Que aí a mão de fechar o vídeo e assistir outro dia chegar até a tremer. Dá vontade mesmo de fazer isso, tá? Vou mostrar logo a página do AdSense, do nosso AdWords. Eu gosto de mostrar fazendo ao vivo com vocês. Vou até pegar o próprio link. Meninos, vocês estão colados na parede que vocês querem? Ou é que está mais confortável aí? É? Está mais frio aí? Porque aqui está quente parecendo canindé. Canindé frio? Canindé frio? Canindé? Meu bom, canindé quente pra caramba. Ó. Eu vim no próprio site que eu tinha acabado de mostrar pra vocês. No ads.google.com pra fazer as minhas configurações. Lembrando que, gente, eu estou aqui na minha conta Google. Então, oi. Faz olhos. Eu comecei lá. Ela tem 20 minutos. Paola. Deve ter uma musiquinha pra ela ficar por aqui. Show da Paola. Ela começa com as piadinhas. Tomou. 93. Oi? Ainda vai lá mexer pra lá. Vou, sei lá, vem, ó. Paula Brássica. Deixa eu escapoar até agora. Paula Oliveira. Tem mais alguma? Eu só conheci duas. Eu só conheci duas. Eu estou tinda. Podem imaginar ainda. Não precisa dar adição pra mim, não. Só fico... Ó, a primeira aula que eu tive, eu fiquei assim, ó. E eu não tenho a testa muito pequena, né? Ficou só a minha testa na tela. E não tinha como fazer nada. Aí eu estava tentando ficar de conta de pé pra ver se parecia mais. Não, nem preciso. Ó a preguiça. Aí eu vou ter que bater a mão. Tá o que? Não, mas dá pra me ver. Se eu ficasse, dá pra me ver. Oi? Tá legal. A gente só não pode sentar. Não pode. Isso tá um absurdo. Mentira, não. Oi, Paula, né? É. Seu tempo de brilhar. Acabou. É, não, meu Deus. Só eu que acho que esse deus dela é sotaque de carioca e ela disse que não é. Não é, eu sou pernambucano. Deus. É que eu nunca tinha conhecido o pernambucano, além do Júnior. Curitiba? Aí tá faltando uns 20 centímetros de altura com a nossa Curitiba. Tá brincado, tá brincado, tá brincado, tá brincado. Então vamos para as configurações. Primeiro de tudo, vocês acessam o site do AdWords e vocês vão clicar na opção que melhor representa a sua necessidade com o AdWords. Se é receber mais chamadas, se é receber mais inscrições no website. Isso vai depender do aposta do site de vocês. Se é o caso do carinha lá que tá querendo dominar o mundo com o trade, ele precisa do cadastro de vocês. Porque aquele cadastro que vocês realizam serve pra eles como meio chip, como aquelas ferramentas que nós vimos de captação de e-mail pra envio de mensagens automáticas e informações posteriores. Então, gerar mais vendas e inscrições no website tem mais sentido pra ele e também pode ter mais sentido pra vocês. Tá todo mundo no CEDASP, tá todo mundo mesmo. A gente tem 28 pessoas por aqui. É porque vocês já estão vendo a sala do Chris Elton. Tem duas pessoas lá pro espaço cúbico. Tem muita gente, tem muita gente. A opção mais relevante pra gente é gerar mais vendas e inscrições no website. Porque primeiro, vocês vão ter um website. Ou o blog, ou o site do Google ainda conta como isso. Vocês não vão precisar criar uma página. Mas a maioria de vocês já tinha dito pra mim que tinha passado pelo módulo de design de sites. Não sei nem como é que chama isso. Web 1, como é que chama esse módulo aqui. Algum de vocês tinham dito, então se quiserem criar, podem criar. O próximo passo é escolher pelo menos o site e o nome dessa empresa que vocês estão investindo, no caso, em relação ao AdWords. A minha aqui seria o Minha Democracia, aquela página que eu criei. E eu poderia colocar o meu blogspot aqui, assim como vocês podem colocar o blogspot de vocês. Ou o site Google de vocês, tá? Caso vocês não lembrem o local. Oi? Os dois, acho que não. Só um. Um doce. Porque você só vai encaminhar pessoas pra esse site. Aí você vai querer encaminhar pessoas pra dois sites. Não, se for a pessoa que for aí, por exemplo, a gente vai colocar um, não vai. Aí a pessoa que for aí, você vai colocar o site. Acho que você perde um pouco de sentido por causa do site em si mesmo. Você encaminha pra aquele site específico. Ou tu pode investir duas vezes e fazer dois cadastros dos dois sites diferentes. Mas aí tu vai gastar mais dinheiro. Foca no que aguenta mais. Vamos seguir. Ó, tem que ser que eu falo com o contador Alan, hein? Deixa o menino sem bullying. Eu tive um barraco no meu grupo hoje, que vocês não têm ideia. Um menino falou, uma mocinha falou, não, não vou conseguir. Aliás, eu não tinha visto que tinha prova hoje. Aí o rapaz falou, por que tu não presta atenção no grupo? Tá fazendo o que da tua vida? Desse jeito, aí o meu Deus. Aí eu fui só ver as 65 mensagens depois dele, batendo boca, se xingando. Gente, o que que tá acontecendo? Eu dormi e acordei com esse barraco. Eu, queridos, por favor, hoje venham com o espírito tranquilo, tá? Sem confusão na sala de aula. Depois disso, vocês vão escolher a área de atuação, em que vocês vão conseguir enviar esses links mais fáceis, que vão aparecer pra mais pessoas. A questão da configuração dos anúncios. Eu posso configurar pra toda a região metropolitana, eu posso configurar só pro meu bairro, mas aí ficaria muito mais restrito. Depende principalmente do meu aporte como página, de quantas pessoas eu vou conseguir que acessem simultaneamente. Preocupe-se com isso, tá, gente? E aí as tags, que são os principais. Você pode adicionar várias coisas e várias informações. Quanto mais, melhor. Mas quanto mais também que digam respeito ao que você faz. Porque não adianta nada eu ter um blog sobre um gato e colocar a Ferrari aí. Eu vou chamar a atenção errada pro meu blog. As pessoas vão clicar, vão clicar sem querer. Vai entrar naquela questão que eu tinha falado. Vai clicar, vai dar aquela visualização, mas não vai me gerar um cliente de verdade. É alguém que acessou a minha página sem querer, tá? Não é que isso seja tão ruim assim. Mas se o meu intuito é fazer uma venda no final, eu não posso simplesmente investir em coisas erradas e trocar todo o meu plano de fundo em relação às palavras-chave. As palavras-chave são muito importantes, tá? Vamos falar sobre isso agora, porque eu acho que vocês não repararam em algumas coisas. Quem aqui acompanha alguém que tem uma conta no Instagram que quando posta qualquer coisa, posta com 35 hashtags diferentes que você fica assim, ó. Pra quê, fulaninha? Tu tem 15 seguidores. Pra quê que tu posta a foto do gato e coloca gatos, gatos felizes, gatos não sei o quê, gatos fortaleza, fortaleza com gatos aqui com gente? Pra quê? Pra quê? Bom, se ela não tem muitas visualizações, ela tá pelo menos tentando chamar atenção com isso, porque hashtag é direto pra Twitter e também pra Instagram. Digamos que a hashtag mais comentada hoje seja, não sei, um assunto avulso aí. O jogo de ontem, o jogo de ontem, teve jogo Brasil e Bolívia. Eu não sei nem quanto foi que saiu o jogo. Quanto foi que saiu? Sei lá. O Neymar ferrou algum? Bicho inútil. Como é que o peso de uma camisa desse pro moleque não faz nada? Brincadeiras à parte, ontem essa poderia ser a hashtag mais falada e mais comentada aqui no Brasil. No caso seria o Trend Topics do Brasil. Também tem os Trend Topics do mundo como um todo. Pra chegar lá, aí haja visualização e haja gente comentando. Então, quando você posta com essa hashtag, é com esse intuito de eu chamar atenção pra aquele assunto ou fazer com que aquele assunto tenha atenção em você. Se a sua postagem for relevante e você coloca a hashtag gatinhos, algumas outras pessoas que estão postando com a mesma hashtag podem acabar chegando em você. No caso da pessoa que eu citei aqui, que é minha irmã, nunca chega nada porque ela posta e tem uns 15 likes do mesmo jeito. Mas, um dia ela entende e para com aquilo. Acho mó triste. Depois das hashtags, vocês vão colocar os títulos da página, os títulos do AdWords, que são os principais, tá? Necessariamente o primeiro... É porque esse aqui é o exemplo do Cris. O Cris é muito nerd desnecessariamente, sabe? É muito... Não, mas o dele é muito de forçação de barra, porque você fica assim... Ele não parece, cara. Uma cara dele de tiozão. Ele quer ser descoladão, sabe? Estou criticando o Cris, mas vocês não estão ouvindo isso. Vocês não vão falar que eu falei esse tipo de coisa. Ele é um amor de pessoa, tá? Um amor de pessoa. Oi? É verdade. Cris! Tá? Você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel. Deveria. Os títulos em si são para chamar a atenção mais precisamente para essas informações, porque no caso, a página do Cris tem como Dragon Ball, mas não é necessariamente principal. É o título. Só que também tem algumas informações que são bem mais focalizadas. É uma página nerd. É uma página que ele gosta de postar coisas sobre a cultura nerd. Então, sobre animes, sobre jogos. Então, ele chama a atenção para essas hashtags específicas, tá? Você precisa colocar, no mínimo, duas inscrições. Não esqueçam disso. Depois, o destino dos anúncios. No caso, você tinha falado sobre colocar mais de uma página e eu tinha comentado sobre isso. É mais interessante que você coloque para uma página específica, para chamar a atenção para aquela página. Mas, se não me engano, nesse ponto da criação, você pode colocar uma a mais. Beleza? E aqui é um exemplo de como é que fica. Já viram um anúncio assim? Parecido? Então, vocês estão aprendendo a configurar isso. Novo iPhone 20, tá caro aqui. É, pronto. As hashtags aí que são tóxicas quase, com tanta informação. Sim, tem mais alguém lá no Lingo? Você sabe dizer? Não? Eu fui lá e só tinha uma pessoa. E aí, a parte pior, né? Porque você paga por isso, tá? Se é um blogspot, se eu não me engano, fica um pouco mais barato. Se é um site em si, aí fica mais caro. Vocês sabem dizer por que o blogspot é mais barato do que um site? Para você marcar ele como AdWords? Digitem aí para mim no chat. Se vocês têm pelo menos uma noção do porquê o blogspot seria mais barato. Vocês têm 30 segundinhos. Enquanto eu vejo o que o povo está fazendo ali, elas estão andando. Vamos lá. Digitem no chat. O bolo quer falar, não quer falar, não quer falar, não. Quando você não pode falar algo que não veio de uma igreja, quer falar, não. Não, não. Enquanto você responde, não sei se eu vou precisar do show da palma agora. Acho que o doutor já veio algum tempo, né? Está rápido e transar. A pauta podia ser tu, né? Quem vota? Quem vota? Eu voto. Mas alguém vota? Tem três votos. A pauta votou. Está vendo como ela é colega? Está vendo como ela é colega? Está vendo. Obrigado. Está vendo como ela é colega? Obrigado. 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 O alcance de um blog, o alcance de um site do Google é mais restrito, não é um site tão robusto, não vai conseguir suportar vários e vários usuários na mesma página ao mesmo tempo. Por isso que é gratuito. Certo? Então, juízo nisso daí. Vocês parem de chamar os coleguinhas de bobó. AdWords, o significado da expressão, porque se for, o Word é só palavras. Então, o Ad, no caso, é mais tradicional para entender como se você estivesse colocando sentido nessas palavras para você investir e ganhar alguma coisa com isso. Mesma coisa do AdSense, do Ad e do Analytics. O que paga a sua média diária? Oi? É uma expressão de anúncio, o significado literal. Eu te mostro umas digas, não. Mas eu peguei pela palavra, porque eu não sabia que era uma palavra em si. Ah, para que ele serve? Ah, tá. Eu aqui já estava pensando em outra coisa. Meu bom, eu estava explicando desde o começo aqui da nossa marotáula, mas acredito que tu entrou um pouquinho depois, não foi? Acho que tu entrou umas 8h40, porque a gente já tinha começado. Então, o AdWords, como a gente está explicando, são opções para você colocar dentro da sua página, são configurações para que você tenha mais pessoas visualizando o seu trabalho. Você paga para o Google, para o Google te divulgar, certo? Divulgar massivamente. Então, aqui eu tenho tanto gasto em média diária, quanto geral do que eu vou gastar no mês, tá? Então, está aparecendo uns R$21,00 aqui, mas tome R$638,00 no mês como um todo. Tem retorno? Tem retorno sim, gente, mas depende da tua estrutura. Você não pode simplesmente pensar que se você habilita o AdWords, você vai começar a ganhar dinheiro a torto e a direito. Se você tem um site que não aguenta isso, você está só gastando dinheiro de graça. É o próximo passo, depois que você configura todas as informações, tem as tags principais, tem um exemplo de como vão ficar os anúncios. Opa, deixa eu só tirar isso aqui do canto. Obrigado, Diego. Como é? Tenho as campanhas que eu estou realizando, o local onde eu vou estar atuando em si e as tags. Então, essa é a janela principal depois que a gente ajusta e que a gente configura. Não encerra por aí, porque você tem que configurar o pagamento, tá? Não é só dizer que você vai pagar R$20,00, R$23,00 para o Google, você tem que dizer ou o cartão de crédito ou pagar por boleto, certo? Mas antes disso, códigos promocionais, você ajusta o tipo da conta, você precisa cadastrar um CPF. No caso, ainda bem que o Cris não colocou o dele aqui, se ele tivesse colocado. Ele seria mais um tonto que nem eu que coloquei o meu RG e o meu CPF em um vídeo que eu já esqueci até qual foi. Mas está lá em Iti, que em alguma das minhas aulas tem lá o meu RG e o meu CPF. Não vai ser muito útil. Oi? Cadê sobrando? Tem faltando. Mas, não tem como pegar aquelas pumezinhas, não? Depois de volta? Dito isso, queridos. O tio tinha prometido que... Tanto ele... Ih, menino, recebeu até uma ligação. Menino. Não tocou. Vocês viram tocando em algum momento isso aqui? Oito e meia da manhã. Não tocou, né? Até meu celular me sabota, bicho. É incrível. O mundo me odeia. Mas, dito isso, eu vou fazer só uma referência aos outros. Eu falei hoje de AdWords. Estamos encerrando sobre os AdWords. Tem muito mais configuração, mas acreditem. São dados que a relevância é relativamente curta, tá? Porque eu posso realizar as duas opções de pagamento, como eu já disse. Se você opta pelo nosso boleto, você vai ter que ir para mim um boleto, vai ter que ir em uma agência lotérica para pagar ele. Ou você configura um cartão de crédito. No caso da minha conta Google, eu já tenho dois cartões de crédito habilitados para isso. Se eu fizesse, já ia direto para o débito automático. Então, eu já estaria cadastrado do mesmo jeito, já estaria pagando por isso. E as outras informações são quando você encerra a sua campanha. Você começa a receber as visualizações, começa a entender onde que todo esse dinheiro que você aplicou está sendo investido e onde que ele vai ter o retorno, tá? Você começa a ver quantas pessoas acessaram a sua página, quantos cliques você teve. E aí, entram os cliques errados, os cliques certos, se as pessoas estão entrando para utilizar a sua página ou não. Ou só estão entrando porque você pagou muito para o Google para mostrar isso para eles, tá certo? Depois disso, vocês conseguem visualizar mais ou menos quanto vocês ganharam. Lembrando que é em dolores, em dólares. Dito isso, mais tarde eu vou enviar para vocês uma atividade, certo? Mais tarde, me cobre, tá? Porque o tio Maurício hoje tem duas aulas depois e cada uma de duas horas lá vai pedrada. Eu tenho prova para fazer, tenho CFI para dar carão. Alguém mais concorda com ele? De não ter atividade hoje? Quem concorda, levanta a mão. A democracia, caso vocês não lembrem... Eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Eu ia passar para a Paola, para ela escolher, ou então para a Juliane. Aí, Maurício, é o seguinte. Oi. Outra gente volta aqui, né? A gente não quer tarefa, então ela manda o Travazap. Tá avisado, agora é sério. Ameaçada ao vivasso. Não sei se no vídeo está gravado, mas o Pablo me ameaçou, tá? Eu posso processar ele agora, porque eu tenho quantas pessoas que viram isso? Muitas, e tem uma câmera também. Mas ela não faz letra dela, então é complicado. Queridos, então, eu vou mandar uma atividade, mas é um acompanhamento sobre a prova, um acompanhamento sobre o meu trabalho, sobre o que eu estou fazendo com vocês, para saber informações de vocês, a opinião de vocês sobre isso, tá? Então, não vai ser aquela atividade, não vai ser nem no Classroom, para começo de conversa. Eu vou mandar um questionarizinho do Google, tranquilinho, para vocês me responderem, tá? Umas 8, 9, 10, 28 questões, tá? E vocês me respondem. Vocês têm até segunda-feira, porque segunda-feira é feriado, então eu vou dar essa esticada com vocês. E eu vou deixar aqui comigo o pessoal que ainda tiver alguma dúvida sobre o nosso seminário. Mas antes disso, quem aqui não está em nenhum grupo? Temos duas pessoas, três pessoas, ótimo, vão ser recrutados ainda hoje. Aí tu se vira, e o Osmar se viram para pegar essa galera para colocar no próprio grupo, para jogar trabalho para eles, tá? A gente ia criar quatro equipes para seminário, porque, pela lógica, tem 40 pessoas aqui. Ela que está com a frequência, eu procuro na frequência. Tem 40 pessoas aqui. Só que desses 40, muitos são inativos, no sentido de não falo nada. São aquelas pessoas que chegam no último dia de aula e aparecem aqui para fazer a prova, e não fez nenhuma atividade, aí tira seis na prova. Tem a frequência? Tem a frequência. Você tem assistido todas as aulas online. Mas não tem nota para nenhuma outra das coisas. Aí fica, professor, você não vai me passar, professor? Eu estou pertinho da média, eu estou aqui com 6,5, professor. Não é justo não, tá? Então, o seminário é já uma ajuda para quem ou não foi bem nessa prova. A gente vai ter essas duas avaliações para não ficar só em uma. O que eu já disse para vocês várias e várias vezes. Se for só uma prova, naquele dia, é o teu desempenho naquele momento. Se tu for mal naquele momento, vai refletir em todas as outras coisas que você fez. Aí tu for um excelente aluno que veio todos os dias, tu for um excelente aluno que fez todas as atividades. Mas se for só a prova final como nota, se naquele dia específico tu falta, tu quebra o joelho, é assaltado, pode acontecer N coisas para você fazer uma má prova. Aí é justo que seja aquela única avaliação para você? Não. Então, por isso que nós temos duas, de seminário e de prova. E imagina, professor. E a gente tem atividades, ainda tem a participação. Então, não passa se você realmente para aquele aluno que liga. É só do último dia que chega aqui para perguntar. Professor, não sei nem o que está acontecendo. Miguel, mas esse grupo seria o que? A equipe 2? Porque a 3 e a 4 tem muita gente para fazer. Tu criou isso quando? Depois entre em contato comigo pelo WhatsApp, para a gente não se estender aqui, já que é um caso à parte. O pessoal que não está em um grupo, ou entra no grupo do Miguel agora para parar de inflacionar a outra equipe. Então, vocês podem pegar o contato dele. Eu posso passar o contato dele para vocês. Para vocês já verem como é que está o andamento da equipe. O que é esse seminário em si? Eu estou ensinando ferramentas desde o segundo dia de aula. Ferramentas para vocês poderem aplicar na questão do marketing digital. Vocês vão bolar o marketing digital de uma empresa que vocês mesmos criaram. Dentro de um sentido que tenha, pelo menos, lógica. Não precisa ser, ah, nós vendemos bola de boliche de cristal sul-africano. E você fica assim, beleza. Eu não tenho nada contra, mas tem que ser alguma coisa, pelo menos, com lógica. Então, o seu produto final, se for um produto final ou um serviço, não pode ser algo criado de narnia na sua cabeça. Tem que ter sentido. Certo? Além disso, vocês vão mostrar essa apresentação para mim, fazendo as ferramentas que a gente utilizou. Se for blogs, se for Google Sites, ou se for MailChimp. Qualquer informação para chamar a atenção. E eu quero entender como vocês vão fazer o marketing dessa empresa. Como você criaria um cliente final. Como você abordaria ele. Como essa pessoa chegaria em você. Como você realizaria essa venda. Então, essa pode ser, mais ou menos, a estrutura da apresentação. Certo? Oi? Saiu de novo? Beleza. Então, vou já ajustar. Mas a lasanha, o quê? Aí eu viro para o chat e tem um lasanha do nada. Então, queridos, no mais, estamos encerrando. Quem for ficar para fazer alguma parte do seminário. Porque alguns de vocês não têm comprado em casa. Então, criar um blog pelo celular que tem isso. Google Sites pelo celular que tem isso também. Então, quem quiser um tempinho, pode ficar no laboratório. Porque esse laboratório está livre agora. Não vamos ter uma outra prova. A próxima aula é só 11 lá vai pedrado. Os demais que foram para casa. Juízo no feriado. Responda um questionário que o tio vai passar. E eu vou só pegar uma caneta para aproveitar. que vocês têm 22 pessoas aqui. Mais do mais, o pessoal que está acompanhando só por casa. E vocês também escrevam chamada no chat. Para a gente não perder o nosso ar. Bom? Seu computador desligou, você pede para um coleguinha do lado. Para ele escrever. Está voltando? Ah, é só o limbo lá, né? Então, enquanto o tio pega uma caneta, vocês escrevam chamada no chat. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.